duas correntes e mais um ponto alto. E aqui também sobra três. Agora, eu venho aqui onde a gente iniciou. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, vamos fazer a passadeira do tapete esmeralda. O tapetinho é esse daqui. Eu já fiz os dois tapetinhos. E agora, trabalhei também a passadeira que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo. Vou passar as medidas e o material que a gente usou pra fazer essa peça. Vamos começar aqui pelo material. Eu utilizei o barbante Olinda da Teste Piratininga. Essa cor é o verde esmeralda, né? Foi até por isso mesmo que eu coloquei o nome do tapete aqui de esmeralda. Então, esse daqui é o verde esmeralda. Temos também aqui o barbante Olinda na cor Salmão. E temos o barbante Sinhar na cor Cru. Todos eles são fios da Teste Piratininga e fio 6, tá? E eu usei a agulha 3,5 pra trabalhar aqui com o fio 6. Caso vocês queiram, também pode estar usando a agulha 4 e também podem estar fazendo esse tapete com o fio 8. Não tem problema de estar utilizando o fio 8 aí pra fazer. Caso vocês queiram também ele mais largo, meus amores, vocês podem estar aumentando essas carreirinhas aqui. Ou também pode estar aumentando nesse bico aqui, tá? Tanto faz aumentar aqui ou aumentar aqui, que vocês vão conseguir deixar ele mais largo. E pra fazer ele maior, vocês podem aumentar essas carreirinhas assim, ó. Pra cada carreirinha dessa daqui, vocês vão precisar de 9 correntinhas lá no início. Então, quando for iniciar, quer ele maior, iniciei, coloca 9 correntinhas pra cada fileirinha dessa que vocês quiserem, tá bom? Então, são 9 correntes aí pra estar aumentando o múltiplo de 9. E, então, é isso, né? Vou passar aqui as medidas. O meu tapete aqui, a passadeira, pra esse tamanho que eu fiz de correntinhas. Ele ficou medindo 1,11m, 1,11m e de largura 45cm, tá? 1,11m e 45cm de largura. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho através de você que vai estar compartilhando, certo? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Com meu barbante na cor cru, eu vou fazer minha laçada inicial, que eu faço assim, seguro aqui como se fosse um L, passo o fio aqui dentro, aperto pra se tornar um nozinho. E começo a contar as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e vou continuar até ficar com 123 correntes. 123 correntes a gente vai precisar pra fazer aqui a nossa passadeira. Aí, se você tiver dificuldade de estar contando as correntinhas, pode fazer correntinhas a mais, que aí se sobrar a gente desmancha, corta, tá? Mas não pode fazer a menos que essa não vai dar erro aí na hora que a gente for trabalhar a nossa carreira, tá bom? Então, vamos lá, 123 correntes. Eu vou fazer as minhas, vocês façam a de vocês aí, e já voltamos aqui com o nosso cordão de correntinha pronto. Fiz aqui um cordão de 123 correntes, 123 correntes, e agora nós vamos voltar na correntinha de número 7 e fazer um ponto alto. Então, conta aqui voltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Nessa correntinha aqui de número 7, voltando, eu vou fazer um ponto alto. Então, venho aqui e faço um ponto alto nessa corrente. Na próxima corrente também faço um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Fazendo aqui, ó, três pontos altos. Faço duas correntes, vou pular duas correntes de base e vou fazer um ponto alto na terceira corrente. Na próxima, um ponto alto. E agora, eu vou seguir até ficar com sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Então, esse primeiro bloquinho a gente fez com três pontos. Depois, duas correntinhas, pula dois e faz sete pontos. Novamente, duas correntinhas, pula dois e faço sete pontos. E eu vou assim até chegar próximo do final do nosso cordão. Sempre fazendo sete pontos, duas correntes e pulando duas correntes de novo. Aí, sete pontos altos. Eu vou fazer mais esse aqui com vocês pra mostrar. E depois, vocês vão seguir, vai fazer por todo o cordão a mesma coisa. Então, eu já tenho seis pontos. Mais um aqui. Sete pontos altos. Certo? Fiz sete pontos, faço duas correntes. Pulo duas na terceira. Um ponto alto e começo de novo um bloquinho de sete pontos altos. Então, por todo o nosso cordão, vamos fazer bloquinhos de sete pontos altos separados por duas correntes desse jeito. Certo? Eu vou fazer aqui em todo o meu cordãozinho até chegar próximo aqui do finalzinho. Quando eu estiver aqui nesse finalzinho, eu volto com vocês. Façam de vocês aí e eu vou seguir fazendo o meu. E depois, nós voltamos pra continuar. Bem aqui, pessoal, trabalhando os bloquinhos, eu vou contar com vocês, tá? Os nossos bloquinhos, ó. Aqui a gente fez três pontos no começo, aí depois, trabalhamos bloquinhos de sete, né? Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Trabalhamos, então, doze bloquinhos de sete pontos altos. E aqui no final, eu fiz duas correntes, pulei dois e fiz três pontos. E sobrou apenas uma correntinha aqui, que é a correntinha que eu vou precisar mesmo, tá? Se vocês tiverem sobrado mais correntinha, vocês vão desmanchar e deixar apenas um aqui pra gente usar, certo? Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui cinco correntes, duas, três, quatro, cinco. E vou finalizar nessa correntinha aqui que sobrou, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai virar aqui a nossa peça e vir nessa correntinha que sobrou, finalizando aqui com um ponto baixíssimo. Depois de ter finalizado aqui, eu vou entrar dentro desse espaço, puxar aqui o meu fio e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Depois de fazer o meu ponto baixo, eu faço mais duas correntes. E nesse primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, bem no pezinho do ponto, eu faço um ponto alto. Então, pra começar, eu fiz um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto alto nesse primeiro ponto. Venho no próximo ponto, também vou fazer um ponto alto e no próximo ponto também. Dentro desse espaço aqui da frente, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma, pessoal, eu fico com cinco pontos, desse jeito, sem contar esse daqui que ele tá aqui dentro desse espaço, tá? Só contando aí em cima desse ponto e seguindo, fiquei com cinco pontos. Faço duas correntes, pulo dois de base e vou fazer aqui um ponto alto, no próximo ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Já tenho quatro pontos, nesse próximo cinco, e agora, dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Ficando, pessoal, com sete pontos. Então, esse primeiro bloquinho eu fico com cinco pontos, sem contar esse, né? Fico com cinco pontos. E nesse segundo bloquinho aqui, eu tenho sete pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base... E novamente, eu vou trabalhar sete pontos altos. Um ponto pra cada ponto. E no espaço aqui da frente, mais dois pontos altos. Ficando assim com sete pontos. Aí, eu vou seguir até o final desse jeito, ó. Duas correntes, pulo dois de base e faço sete pontos altos. Quando eu chegar no último bloquinho de sete pontos, eu volto pra gente continuar, tá? Mas nós vamos seguir sempre assim, ó. Pulo dois, faço sete. Pulo dois pontos, faço sete pontos. Aqui dentro dessas correntinhas, sempre vai dois pontos. E aí, formo sete pontos. Aí, novamente, duas correntes, pulo dois e faço os sete pontos. Vou fazer desse jeito até chegar lá no finalzinho. Até chegar nesse último bloquinho de sete aqui, ó. Quando eu tiver nele, eu volto pra gente fazer a parte oval juntos. Pessoal, vim trabalhando aqui os bloquinhos de sete pontos altos. Sempre pulo os dois primeiro e faz cinco pontos, depois dois aqui dentro, fazendo sete, tá? E assim, eu trabalhei toda a minha carreira e já estou aqui no finalzinho. Dentro desse espacinho aqui foi onde eu fiz os últimos dois pontos altos. Faço uma, duas correntes e vou pular dois pontos altos. No último ponto aqui, eu faço um ponto alto sozinho. Desse jeito. Faço uma correntinha. Agora, dentro desse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E vou trabalhando aqui pontos altos separados por uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco pontos, pessoal. Fiz aqui o total de cinco pontos altos separado por uma corrente, tá? Contando com esse daqui, então, fico com seis pontos se eu contar com esse. Mas eu não estou contando ele, tô contando apenas esses que está aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço agora uma correntinha. Venho nesse primeiro ponto aqui, ó, em cima do ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também. Já ficando aqui, ó, com três pontos. E dentro desse espaço, eu faço mais dois. Assim, eu fico com cinco pontos aqui, ó. Contando aqui desde esse que está em cima do ponto, tá? Pra cá, eu tenho cinco pontos. Dentro desse espaço aqui também, eu tenho cinco pontos separados por uma corrente. E aqui em cima, eu tenho um pontinho. Duas correntes, pula dois pontos altos e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto. E dentro desse espaço aqui, mais dois pontos altos. E assim, eu faço sete pontos desse jeito. Certo? Aí, eu sigo agora toda a carreira fazendo sete pontos. Faço duas correntes, pulo dois e faço sete pontos. Fiz sete pontos, faço duas correntes, pulo dois pontos no terceiro ponto, um ponto alto. E sigo até completar sete. Então, mais uma vez, eu vou seguir desse jeito até o finalzinho aqui da carreira. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, nesse último bloco de sete aqui. Aí, eu volto pra gente fazer essa parte juntos. Vim trabalhando aqui toda a carreira e cheguei aqui no final. Já fiz aqui sete pontos altos, fiz também duas correntes. Vou pular dois de base e faço um ponto alto aqui sozinho. Desse jeito. Agora, eu faço uma correntinha e pegando dentro desse espaço aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. separado por uma corrente. Já trabalhar por cima desse fio aqui. Faço um ponto alto, uma corrente. Mais um ponto alto, uma corrente. Mais um ponto alto, uma corrente. E mais um ponto alto e também uma corrente. Então, aqui eu fiz, ó, quatro pontos. Vou vir aqui onde a gente começou, pulo o ponto baixo. Na correntinha em cima do ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui fica o meu quinto ponto também dentro desse espaço. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco aqui dentro desse espaço. Fechamos, pessoal, a primeira volta ao redor da peça, tá? Contando essa carreira aqui, ó, que está ao redor da peça. Então, estamos na nossa primeira volta, agora vamos pra segunda ao redor de toda a nossa peça. Nesse mesmo lugar eu vou subir duas correntes pra ser a altura de um ponto alto e vou fazer mais um ponto aqui do lado. Ficando com dois pontos altos. Faço duas correntes. Em cima aqui desse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também um ponto alto. No próximo. E também no próximo. Ficando aqui com cinco pontos até aqui. Aí eu faço nessas correntinhas mais dois e fico com sete pontos. Desse jeito, ó, sem contar esse bloquinho aqui, né? Sete pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço sete pontos altos. Que é a mesma coisa que a gente já vinha trabalhando, ó. Pulo dois, faço sete. Pulo dois, faço sete. E dessa forma eu vou até no finalzinho da minha carreira, né? Onde a gente vai virar lá na curvinha. Então, ó, vou trabalhando assim, ó. Sete pontos, duas correntes, pulo dois, faço sete pontos novamente. Eu vou seguir assim, pessoal, até chegar na parte oval. E quando chegar na parte oval, eu vou voltar pra gente fazer a parte oval juntos, tá? Então, vou seguir assim, ó. Sete pontos, pulo dois, faço sete, pulo dois, faço sete. E quando chegar aqui, ó, eu vou fazer esse último, né? Sete pontos altos aqui dentro desse espacinho. Aí, eu volto pra gente fazer essa parte aqui juntos, certo? Vou seguir aqui e já volto. Segui aqui, pessoal, sempre fazendo os bloquinhos, olha. E aí, cheguei onde a gente vai virar aqui nessa curvinha, né? Tenho aqui sete pontos altos, dois aqui dentro desse espaço, ficando assim, um e sete. Eu vou fazer aqui duas correntes. E em cima aqui desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E do lado dele, eu faço também mais um ponto alto, ficando com dois, desse jeito. Faço duas correntes, no próximo ponto eu faço um ponto alto. E do ladinho aqui, ó, nesse espaço, faço mais um ponto alto, ficando dois pontos assim. Faço duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Nesse espacinho do lado, também um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. E aqui do lado, mais um ponto alto. E vamos trabalhando assim, ó, bloquinhos de dois pontos altos. Faço sempre duas correntes, em cima de cada ponto, um ponto alto. E do lado, mais um ponto alto. Vai ficando assim os bloquinhos. Duas correntes, aqui eu tenho mais um ponto alto, então, faço um ponto em cima desse. E do lado, mais um ponto alto. E eu fiquei, pessoal, com bloquinhos de dois pontos, tá? Fiquei com seis bloquinhos aqui de dois pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos com dois pontos. Faço aqui duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto em cada um desses pontos aqui. E no espaço da frente, eu faço mais dois pontos altos. E assim, eu vou ficar com sete pontos nesse bloquinho aqui, ó. Aí, faço duas correntes. Pulo dois de base e faço sete pontos novamente. Então, aqui, volto a seguir a sequência de sete pontos altos, pessoal. Vocês vão caminhando e fazendo aqui sete pontos. Até chegar de novo na nossa parte oval, onde a gente vai virar, tá bom? Então, eu vou seguir desse jeito aqui, ó. Duas correntes, pulo dois e faço sete pontos. Aí, de novo, duas correntes, pulo dois e faço sete pontos. Sempre no espaço da frente, vai ter dois pontos altos pra concluir os sete pontos que a gente precisa, ó. Né? Igual a gente já vem trabalhando, ó. Cinco, seis e sete. Duas correntes, pulo dois e faço sete. Quando eu estiver chegando aqui na curvinha novamente, eu volto com vocês. Então, vim trabalhando os bloquinhos de sete pontos, cheguei aqui na curvinha, pessoal. Dentro desse espaço em dois pontos, né? E assim, eu fiz sete pontos aqui, ó. Faço duas correntes. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E aqui do lado dele, mais um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos. Duas correntes. No próximo ponto também, eu vou fazer um ponto alto. E do lado, eu faço mais um ponto alto. Ficando assim, dois pontos. Duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E do lado, mais um ponto alto. Dois pontos. Duas correntes. Um ponto alto. E do ladinho, mais um ponto alto. Ficando com dois pontos. Duas correntes. Um ponto alto aqui. E mais um ponto do lado. Duas correntes. E agora, eu finalizo aqui onde eu comecei, ó. Pulo a primeira correntinha. Na segunda, finaliza com um ponto baixíssimo. E ficamos aqui com duas carreiras finalizadas da nossa peça, né? Contando aqui, ó. Uma e duas. Tá? Ficando assim. E agora, vamos pra nossa terceira carreira. Eu vou caminhar aqui, ó, pro próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Dentro desse espacinho de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. E eu fico, então, com três pontos altos assim, ó. Três pontos altos. Caminhei pro ponto da frente, fiz um e aqui dentro dois, tá? Ficando com três. Faço duas correntes. E aqui, eu vou pular o dois pontos altos. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, também. No próximo. E dentro desse espaço, mais dois pontos altos. Desse jeito, eu fico com sete pontos. Então, já começou aqui o meu bloquinho de sete pontos. Faço duas correntes. Pulo dois de base. E novamente, sete pontos. Essa parte aqui, pessoal, vocês já sabem, né? Vocês vão continuar trabalhando sete pontos altos até chegar na parte oval. Quando chegar lá na parte oval, no último bloquinho de sete, eu volto pra gente fazer a parte oval juntos, tá? Então, vocês vão seguir assim, ó. Duas correntes, pulo dois e faço sete pontos. Quando vocês estiverem chegando nesse último aqui, ó, vocês podem fazer normalmente esse último, ó. Pula dois, faz aqui esse cinco e aqui dentro faz dois pontos altos, ficando com sete. Quando chegar nesse, eu volto pra gente fazer essa parte aqui juntos, tá bom? Cheguei aqui no final, já fiz aqui, ó, cinco pontos. Aqui dentro desse espaço, eu faço mais dois e fico com sete pontos assim. Faço duas correntes, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço da frente, dois pontos altos. Faço uma, duas correntes, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço da frente, dois pontos altos. Então, aqui eu tô fazendo bloquinhos de três pontos, olha. De novo, duas correntes, pulo o primeiro. No segundo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço, mais dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro, no segundo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro, no segundo ponto alto. E no espaço, dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro, no segundo ponto alto. E no espaço da frente, dois pontos altos. Então, aqui, pessoal, fiz seis bloquinhos de três pontos altos. Cada um com três pontos altos, nós temos um total de seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Essa é a parte oval. E agora, vamos seguir na parte reta. Pra seguir aqui na parte reta, eu faço duas correntes, pulo dois pontos. No terceiro ponto, um ponto alto. E vamos seguir aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto, até completar os sete pontos altos que a gente precisa. Quatro, cinco, e aqui dentro desse espaço eu faço seis e sete, completando os sete pontos que a gente precisa. Faço duas correntes, pulo dois de base e novamente os sete pontos. Então, aqui nessa parte reta, volto a trabalhar os bloquinhos de sete pontos, até chegar na parte oval de novo, tá? Eu vou seguir aqui fazendo os meus, vocês seguem aí, fazendo de vocês, do mesmo jeito. E no final, a gente volta pra fazer a parte oval aqui juntos, né? Igual a gente fez a parte de lá. Fiz aqui toda a minha carreira, cheguei aqui no final, eu tenho dois pontos aqui dentro e sete pontos no total. Faço duas correntes, pulo o primeiro ponto no segundo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço da frente, dois pontos altos, ficando com três pontos. Duas correntes, pulo o primeiro no segundo ponto, um ponto alto. No espaço da frente, dois pontos altos, formando três pontos. Duas correntes, pulo o primeiro no segundo ponto alto, no espaço da frente, dois. Duas correntes, pulo o primeiro no segundo ponto, um ponto alto. E aqui no espaço, mais dois pontos altos. Vai ficando assim. Duas correntes, pulo o primeiro ponto no segundo ponto alto, dentro do espaço, mais dois pontos altos. Faço duas correntes e aqui eu cheguei, né? Onde a gente tinha começado. Eu vou pular aqui esse ponto baixo na correntinha em cima dele, eu faço um ponto baixíssimo. E finalizo a minha carreirinha, ficando assim, ó. Certo? E agora, nós vamos pra nossa quarta carreira ao redor da nossa peça. Vamos lá, pessoal, que agora segue sequência, tá? Mesma sequência que a gente usou pra fazer essa carreira, a gente vai fazer as próximas carreiras também. Então, vamos lá. Nessa próxima carreira, eu vou caminhar pra frente, igual a gente caminhou, né? Vou caminhar aqui também pra frente, com um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto e já fiquei com dois pontos contando com esse. Dentro desse espaço da frente, eu faço mais dois. E agora, eu já fico com quatro pontos. Quatro pontos aqui. Faço duas correntes, pulo dois de base e vou fazer sete pontos altos. Então, aqui eu vou seguir de novo aquela sequência de sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Faço duas correntes, pulo dois de base e faço sete de novo. Então, agora, pessoal, vou até chegar na parte oval desse jeito, né? Esse meio nosso aqui, ó, não muda. Desde o começo, ele vem igual e vai seguir sempre assim, ó. Tá? Então, vou seguir fazendo aqui os meus bloquinhos de sete, até chegar nesse último aqui, fazendo sete pontos também. Até dentro do espacinho aqui, ó. E aí, eu volto pra fazer essa parte oval aqui junto com vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês façam aí, eu faço de cá. E quando chegar na parte oval, nós voltamos. Cheguei aqui na parte oval, sempre fazendo os meus bloquinhos de sete. Cheguei aqui na parte oval, faço duas correntes e na parte oval eu sempre pulo um ponto. Na parte reta a gente sempre pula dois, né? E na parte oval eu sempre vou pular um ponto. Pulo o primeiro. A partir do segundo eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no espaço da frente dois pontos altos. Então, a nossa sequência é essa. Parte reta eu sempre pulo dois pontos e no espacinho da frente coloco dois pontos. E na parte oval eu sempre pulo um ponto, no espaço da frente eu também continuo com dois pontos. Então, vamos lá. Duas correntes, pulo um. E faço um ponto no próximo, um ponto no próximo também, e no espaço da frente dois pontos. E dessa vez eu tô ficando com bloquinhos de quatro pontos altos, olha. Duas correntes, pulo um ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. No espaço da frente, dois pontos altos. Duas correntes, pulo um. Então, faço um ponto alto, um ponto alto. Deixa eu organizar aqui a minha peça. No espaço da frente, dois pontos altos. Faço duas correntes, pulo um ponto. E sigo desse jeito que eu estou ensinando aqui pra vocês, por toda a parte oval. Duas correntes, pulo um ponto. Faz um ponto alto em cada um dos pontos. E no espaço da frente, sempre coloca dois pontos. E fica assim. Agora, eu cheguei na parte reta de novo, onde tem os bloquinhos de sete pontos. Eu vou fazer duas correntes. E na parte reta, eu sempre pulo dois pontos, né? E sigo ponto sobre ponto, até completar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aí, faço duas correntes, pulo de novo dois e começo a trabalhar os sete pontos. Então, novamente, aqui na parte reta eu vou seguir. E já volto na parte oval pra gente fazer aqui a parte oval juntos, tá bom? Então, eu venho aqui, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, então, na parte oval, né? E vamos fazer a nossa parte oval. Já vou até virando aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Faço aqui duas correntes. Pulo apenas o primeiro ponto a partir do segundo ponto alto. No próximo ponto alto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Ficando com quatro pontos. Duas correntes, pulo o primeiro a partir do segundo ponto alto. No próximo também. Dentro do espaço também. Dois pontos altos, ficando assim. Duas correntes, e eu sigo dessa forma. Pulando apenas o primeiro e fazendo quatro pontos altos nessa carreira aqui. Pulo o primeiro a partir do segundo. Um ponto alto, no próximo também. E já estamos chegando no final. Aqui, ó, dentro desse espaço eu faço dois pontos. Duas correntes, e agora finalizar com um ponto baixíssimo. Eu pulo esse ponto baixo aqui em cima na correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. E temos aqui mais uma carreira finalizada. Trabalhamos uma, duas, três e quatro carreirinhas. Agora, pessoal, a quinta, a sexta carreira e a sétima carreira, elas são iguais a essa carreira que eu fiz, tá? Sempre a gente vai pular o primeiro ponto e vai fazer ponto sobre ponto e dois aqui dentro. No caso, na próxima carreira, vai ficar com cinco pontos altos cada bloquinho desse. Na outra carreira, vai ficar com seis pontos altos cada bloquinho. E na outra, vai ficar com sete pontos altos cada bloquinho. Certo? Então, nós vamos seguir a mesma sequência que a gente tá trabalhando. Eu vou iniciar essa carreira de número cinco aqui com vocês, e a carreira seis e a sete, vocês vão fazer também nessa mesma sequência, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais essa aqui com vocês. Aí, a carreira seis e a sete, vocês façam só. Aí, depois da carreira sete, nós voltamos de novo, que aí nós vamos trocar de fio e fazer algumas mudancinhas. Então, vamos lá. Sempre que eu finalizar aqui, eu caminho pro próximo ponto com um ponto baixo e uma corrente pra ser a altura de um ponto alto. Aí, vem trabalhando ponto sobre ponto em cada ponto. Chegou aqui no espacinho da frente, eu coloco dois pontos altos. Dessa forma, automaticamente, eu já fico aqui, ó, com cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, faço duas correntes, aqui é a parte reta, onde eu tenho os bloquinhos de sete pontos. Eu sempre vou pular dois pontos altos e vou seguir de novo trabalhando sete pontos altos. Então, essa é a sequência da parte reta, né? Eu pulo dois e sigo ponto sobre ponto no espaço da frente, dois pontos altos. Assim, eu formo um bloquinho de sete pontos. Faço as duas correntes, pulo dois e continuo assim até na parte oval. Então, mais uma vez eu vou seguir até chegar na parte oval. Quando eu chegar na parte oval, eu volto com vocês pra gente fazer a parte oval junto, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto. Então, cheguei aqui na parte oval e vamos fazer, como eu falei, ó, duas correntes, pulo apenas o primeiro. Segundo ponto, um ponto alto e sigo ponto sobre ponto por todos os pontos e dentro do espaço da frente, dois pontos altos. E agora, ó, fiquei com cinco pontos, como eu falei. Na carreira anterior a gente tinha quatro e agora tem cinco. Na próxima vai ter seis e na próxima vai ter sete. Faço de novo, duas correntes, pulo o primeiro. Um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo também. Chego no espaço da frente, dois pontos altos. Formando um bloquinho de cinco pontos. E assim eu vou seguir por toda a parte oval. Sempre vou pular o primeiro e vou fazer como eu estou mostrando pra vocês, tá? Vou fazer aqui a minha parte oval. Pra gente seguir na parte reta também que nós já sabemos, né? Por isso que eu nem vou tá gravando as outras duas carreirinhas, que é de repetições. Bem simples. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro. Na parte oval a gente tem seis bloquinhos, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês contam, tá? Na parte oval é seis bloquinhos. Terminou os seis bloquinhos, começa a parte reta de novo. Pulo o primeiro. Já estou aqui no meu sexto bloquinho com cinco pontos altos cada um. Ó, finalizou a parte oval, agora vamos pra parte reta. Duas correntes, pulo dois e vou trabalhar aqui os meus sete pontos altos. Agora, eu vou seguir por toda essa parte aqui trabalhando os bloquinhos de sete pontos. Deixa eu só fazer esse daqui logo. Ó, sete pontos, duas correntes, pulo dois e faço sete de novo. E aí, eu vou seguir por toda a minha carreira até chegar aqui na parte oval, onde eu termino aqui, ó, sete pontos nesse último aqui, né, dentro do espaço. Aí, faço duas correntinhas, pulo um e faço os cinco pontos aqui do mesmo jeito que a gente fez, acabou de fazer esse, ó, tá? Qualquer dúvida é só olhar aqui, ó, que a gente fez aqui, vocês vão fazer aqui também. E eu volto já no finalzinho só pra finalizar essa carreira aqui com vocês. Então, meus amores, eu fiz, ó, toda a minha carreira, tá? A gente tava assim, né? Eu já virei a minha peça. Então, eu fiz aqui, ó, toda a minha carreira, segui trabalhando. Aí, aqui, finalizou os grupinhos de sete e fiz, então, grupinhos de cinco pontos altos na parte oval. E agora, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Faço aqui duas correntes. Venho aqui onde a gente começou, pulo o ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. E agora, vocês vão fazer a carreira de número seis e a carreira de número sete sozinhos. Eu vou voltar já com a carreira de número sete finalizada. Vocês vão começar do mesmo jeito que a gente fez as outras, ó. Caminha aqui pro ponto da frente com um ponto baixo e uma correntinha pra ser o primeiro ponto. E segue ponto sobre ponto nesse início aqui, ó. Até chegar no espaço da frente onde vai fazer mais dois pontos. E observem aqui que vocês ficam aqui com seis pontos altos. Aí, todos os bloquinhos da parte oval vai ter seis pontos altos. Pula apenas o primeiro, segue ponto sobre ponto e dois aqui dentro. Faço duas correntes, pulo dois e já começa de novo os bloquinhos de sete pontos. Então, eu vou fazer a carreira seis e a carreira sete e volto quando finalizar a carreira sete pra gente seguir. Aí, a gente vai trocar de cor, tá bom? Vou fazer o meu e já venho. Voltei aqui, meus amores, agora com as minhas sete carreiras finalizadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete carreiras finalizadas ficando assim, ó. Tá? Finalizei as minhas sete carreiras, né? A outra parte oval de cá, mesma coisa, ó. E agora, pessoal, nós vamos estar cortando esse fio aqui e vamos começar a trabalhar com o fio na cor salmão, tá? Então, eu vou cortar o meu fio. Caso vocês queiram continuar com o mesmo fio, não tem problema. O meu aqui eu vou estar cortando. E vamos fazer o nosso arremate. Eu vou passar esse fio aqui pro lado de trás. E aqui do lado de trás eu vou abrir esse fio em duas partes. Vou ensinar pra vocês esse arremate, mas vocês podem fazer o que vocês estiverem em costume de fazer, tá? Aqui, ó, nessa correntinha eu vou passar uma dessas perninhas do fio que eu abri, ó. E vou fazer aqui dois nozinhos. O primeiro nó não aperta pra não repuxar o ponto e o segundo pode apertar, né? E pronto. Depois eu trabalho aqui por cima e corto o restante dos fios, ou eu desço ele aqui e passo aqui por baixo e corto também o restante, tá? Pode ser feito dessas duas formas. Peguei aqui o meu fio na cor salmão. Salmão. Eu vou fazer minha laçadinha inicial. E agora nós vamos ter uma pequena diferença, pessoal. Olha, esse bloquinho aqui que estava na parte oval, ele agora ele vai pra parte reta. Aqui a gente tem sete pontos, né? Todos os bloquinhos nessa carreira estão com sete pontos. Então, aqui, ó, esse daqui onde a gente cortou o nosso fio, ele agora ele vai entrar pra parte oval, ó, parte reta, que ele era da parte oval, ele vai entrar pra parte reta. E esse daqui que era da parte reta, que a gente vem sempre trabalhando da parte reta, ele agora vai fazer parte da parte oval aqui, ó. Porque ele já tá meio que andando pra cá, né? Então, esse vai ser da parte oval e esse vai ser da parte reta. Vamos lá, agora vocês vão entender. Eu vou pular um e dois pontos, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto aqui. Se você tiver com o mesmo fio, você caminha aqui pra esse terceiro ponto com pontos baixíssimo até chegar aqui nesse terceiro ponto, tá? E continuam. Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro desse último ponto aqui também, um ponto alto. Já fiz cinco pontos. Agora, dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos, ficando com sete pontos. Então, aqui eu pulei dois pontos de início e fiz sete pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois e faço sete pontos altos novamente. Então, vamos seguir bloquinhos de novo de sete pontos altos, separado aqui por duas correntes, pessoal. A mesma sequência que a gente vinha trabalhando. Aí, eu vou fazer isso até chegar nesse... Até chegar aqui, ó, na parte oval. Quando eu estiver nesse último aqui, é só observar aqui, ó. Quando eu estiver chegando nesse último aqui, que eu fizer esse daqui, aí eu volto pra gente fazer esse último aqui, que ele vai entrar na parte oval, tá? Então, quando eu estiver chegando aqui nesse, eu volto com vocês. Cheguei, então, aqui, pessoal, olha. Esse daqui, que era da parte reta, né, que a gente vem sempre trabalhando ele aqui na parte reta, olha. Agora, ele vai ser da parte oval. Então, na parte oval, a gente pula apenas um ponto, né? Um ponto. Aqui na parte reta, a gente pula dois e faz bloquinho de sete. E na parte oval, a gente pula apenas um ponto. Então, eu pulo um, no próximo ponto eu já faço um ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. E vou trabalhando ponto sobre ponto e no espaço da frente mais dois pontos altos. E dessa vez, eu fico com oito pontos aqui na parte oval, ó. Oito pontos altos. Faço duas correntes de novo, pulo apenas o primeiro no segundo ponto alto. E sigo novamente até completar os oito pontos altos. E vou fazer seis bloquinhos na parte oval, todos eles com oito pontos. Estou fazendo aqui o segundo. E vou continuar até fazer os seis, ó. Começando a contar desse. Um, dois. Pulo um ponto alto no próximo. E vou seguindo. Pulei o primeiro ponto e vou seguindo ponto sobre ponto. Eu já trabalhei aqui um, dois, três, quatro. Já estou no quinto bloquinho. Eu vou continuar aqui e fazer o quinto e o sexto. Todos eles com oito pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base. Aliás, pulo um de base, né? Parte oval. Pulo apenas um de base. E sigo até completar os oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos, pessoal. Então, aqui eu fiz a minha parte oval com seis bloquinhos. Três, quatro, cinco, seis. E agora, a partir do sexto, eu sigo parte reta no nosso tapete. Então, eu faço duas correntes, pulo dois de base e começo a trabalhar os sete pontos altos. Na parte reta, sempre, vamos pular dois de base. Agora, eu sigo aqui trabalhando os sete pontos altos, olha. Cinco, dentro desse espaço, seis e sete. Duas correntes, pulo dois e, de novo, sete pontos altos. Eu vou fazer isso até chegar na parte oval, novamente. Chegando na parte oval, eu volto com vocês pra gente fazer a parte oval juntos. E não tem nenhuma dúvida, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto. Lembrando que eu vou voltar aqui, ó. Nesse aqui que vem reto, ó, que pega aqui todo, ó. Tá vendo? Esse daqui, ele já vai vir aqui pra parte oval. Então, quando chega nesse daqui, eu paro pra gente fazer esse já na parte oval. Cheguei aqui, então, pessoal, nessa segunda carreira aqui, ó, tá? Porque essa daqui já vai entrar pra parte oval. Então, vamos lá. Até aqui, eu vim trabalhando bloquinhos de sete pontos altos, sempre pulando dois aqui. Faço duas correntes e agora eu pulo apenas um ponto. No próximo ponto, já começo a trabalhar os meus pontos altos. Ponto sobre ponto, no espaço da frente, mais dois pontos altos. E assim, eu fico com sete, oito pontos altos, aliás, aqui na parte oval. Oito pontos. Duas correntes, pulo um ponto. E aí, sigo de novo oito pontos altos. E faço isso, pessoal, nos seis motivos que eu preciso na parte oval, tá bom? São seis motivos com oito pontos altos aqui nessa carreira. Eu vou fazer os meus e já volto pra gente finalizar essa carreira aqui e começar a próxima carreira, que é sequência. Estou chegando aqui no final, pessoal. Fazendo aqui o último bloquinho com oito pontos altos. E chegando onde a gente começou, né? Olha, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco e seis, ó. Seis bloquinhos, cada um com oito pontos altos. Então, agora, se vocês quiserem marcar, né? A parte oval vai ser essa daqui, ó. Esses seis bloquinhos. Daqui pra cá vai ser parte reta. E daqui, ó, pra cá, parte reta. Tá? Então, de novo, eu faço as duas correntinhas e finalizo com o ponto baixíssimo onde a gente começou a nossa carreira. E essa é a carreira de número oito. Agora, vamos pra carreira de número nove. Eu vou caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixíssimo e no próximo ponto também um ponto baixíssimo. Estou no terceiro ponto. Aqui eu faço duas correntinhas pra ser um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto. E no espaço da frente, mais dois pontos altos. E assim, vamos formar aqui, ó, o meu bloquinho de sete pontos altos. Primeiro, o bloquinho da parte reta. Duas correntes, pulo dois de base. E de novo, pessoal, eu sigo trabalhando os sete pontos altos até chegar na parte oval. Eu acredito que vocês já entenderam e que daqui pra frente vocês conseguem fazer as carreiras sozinhos, meus amores. A mesma sequência de antes, a diferença que agora a gente vai ter esses daqui como sendo a parte oval, tá? Aí, nessa carreira que nós já começamos aqui, que é a carreira de número nove, eu vou ter nove pontos altos nesses seis bloquinhos. Na carreira de número dez, eu vou ter dez pontos altos nos seis bloquinhos. Aí, vem carreira de número onze e carreira de número doze. Termina aqui com doze bloquinhos em cada um desses daqui, ó. Com doze pontos altos em cada bloquinho desses daqui, tá? Então, é só vocês seguindo, observar direitinho pra não fazer a parte oval errada, tá? Lembrando, ó, que agora começa a partir dessa carreira aqui, ó. Vai começar a parte oval. Aí, daqui pra frente, vocês contam seis bloquinhos, né? E depois que terminar o sexto bloquinho, começa a trabalhar a parte reta, tá bom? Então, vocês façam o de vocês, eu vou fazer o meu. E já vou voltar aqui já com as minhas doze carreiras prontas, pessoal. Quando eu voltar, eu já vou ter as doze carreiras prontas, tá? Se você tiver dúvida, marca aí pra vocês não se perder aonde começa a parte oval, certo? Olha, dessa carreira, marca aí. Aqui também é a mesma coisa, ó, dessa carreira. Marca aqui, aí conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui termina a parte oval e começa a parte reta. Sempre na parte oval a gente pula apenas um ponto. E na parte reta a gente pula aqui os dois pontos. Tá? Vou fazer a minha carreira e já volto aqui já no final, já com as minhas doze carreiras finalizadas. Somente pra gente encerrar e começar a parte do bico, que já é com outra cor, né? Então, vou fazer aqui as carreirinhas que estão faltando. E volto pra gente dar sequência à nossa peça. Meus amores, trabalhei aqui do mesmo jeito que a gente fez no tapete pequeno, né? Se você tiver feito já o tapetinho pequeno, então, tenho certeza que não teve aí dificuldade nenhuma, né? Então, ficou assim, ó. Tá? Nossa passadeirinha. Ficando desse jeito aqui. Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras nessa cor, certo? E ficamos assim. Estamos com um total de doze carreiras contando desde essa primeira aqui ao redor da peça, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um total de doze carreiras. Agora, eu vou cortar o meu fio. Vou trabalhar agora com a cor verde esmeralda. Então, eu corto aqui esse fio. Passo aqui pro lado de trás, vou fazer o arremate do mesmo jeito que a gente fez o outro, tá? Abrir aqui esse fio em duas partes. Fazer o nozinho. Passar uma dessas partes aqui que eu abri para um lado desse... Do ponto aqui pra gente fazer dois nozinhos. E eu vou trabalhar por cima aqui dessa parte, pessoal, então, eu não vou... É, tá escondendo, ok? E aí, a gente trabalha aqui por igual a gente fez aqui, ó. Depois é só cortar os fios. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha outra cor, que é o verde esmeralda. Faço aqui a minha laçada inicial. Se você estiver trabalhando com a mesma cor, né? É só seguir. Nós vamos começar aqui no mesmo lugarzinho. Ó, eu pulo aqui o primeiro, o segundo, no terceiro ponto. Eu vou fazer um ponto baixo. Deixa eu voltar aqui, que o meu saiu errado, gente. Ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui no terceiro ponto. E faço uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, também vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir em cada um dos pontos fazendo um ponto alto. E aqui, onde eu tenho as correntinhas, eu também vou fazer ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos, onde eu tenho aqui as duas correntes, ó. Dois pontos. E depois, segue de novo. Ponto sobre ponto por todos os pontos. Esse fio aqui, eu não vou mais trabalhar por cima dele, depois eu vou só cortar. Então, aqui eu sigo, em cada ponto, um ponto alto. Pra cada um dos pontos. Isso eu vou fazer, pessoal, durante toda a carreira. Vou fazer ponto sobre ponto, e onde eu tenho os espaços, eu vou fazer dois pontos altos. A parte oval vai ser a mesma coisa, a gente não vai mudar. Eu vou fazer ponto sobre ponto, e aonde eu tenho o intervalo, eu coloco dois pontos altos. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira. Eu vou voltar já no final da carreira, mostrando pra vocês como que foi feito, tá? Não tem nenhum segredo, é só fazer um ponto alto pra cada um dos pontos. E toda vez que você encontrar as correntinhas, você faz dois pontos altos nelas, ó. Um... E dois. E segue. E assim vai seguir por toda a carreira, essa carreirinha aqui é bem simples, vai ficando assim, ó. Todo de ponto alto chega. Aí, eu vou até chegar aqui de novo. Quando eu chegar aqui de novo, eu volto pra gente finalizar juntos. Voltei aqui, meus amores, com a minha carreira finalizada. Eu já fiz aqui o ponto baixíssimo, mas vou fazer junto com vocês de novo, ó. Dois pontos altos, um ponto no próximo, o outro ponto também. Vem aqui onde começou e finaliza com um ponto baixíssimo. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou, ó. Na parte reta, pessoal, a gente sempre seguiu fazendo ponto sobre ponto e dentro do espaço, dois pontos altos. E aqui na parte oval, a mesma coisa, ó. Ponto sobre ponto, dentro dos espaços, dois pontos altos, ó. Por toda a carreira, nós seguimos a mesma coisa, a mesma sequência. E fizemos toda a carreira até chegar aqui onde a gente começou e finalizou a nossa carreira. Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Eu vou caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixo. Uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto e mais duas correntinhas pra ser a distância. Nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Ficando assim, ó, como se fosse um ponto V. Sem nenhuma correntinha, eu já enrolo aqui o meu fio e pulo um, dois e três. No quarto ponto, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim. Sem nenhuma correntinha, eu pulo um, dois e três. No quarto ponto, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Pulo três, no quarto ponto, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim, eu vou seguir por toda a parte reta, pessoal. Três pontos altos, eu pulo. E no quarto ponto, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E vou fazendo essa repetição, ó. Pulo três, faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Vai ficando assim. Eu vou seguir dessa forma por toda a parte reta. Quando eu estiver chegando aqui, ó, nesse último desenho, próximo aqui desse último desenho, eu volto pra gente fazer a parte oval. Voltei aqui, pessoal, chegando aqui na parte oval, ó, ficando assim. Sempre pulando três pontos e faço o meu ponto V. Pulo três, faço o meu ponto V. Pulo três, faço o ponto V. Né? E assim, eu cheguei aqui nesse último desenho aqui de sete pontos altos, ó. Pra vir pra cá, pra essa parte, tá? Pra parte oval. Então, aqui, esse último desenho aqui, eu já vou usar ele na parte oval. Então, eu vou fazer assim, ó. Ao invés de pular três pontos, igual a gente tava fazendo, eu vou pular apenas dois aqui na parte oval. Então, eu pulo dois e faço um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Pulo dois, faço um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Novamente, pulo dois, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Pulo dois. E assim, agora, pessoal, eu vou fazer toda a parte oval. Sempre pulando dois e fazendo um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Ó, pulei dois, fiz um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Na parte reta, a gente pula três e na parte oval, vamos pular dois. Eu vou fazer toda essa parte oval até chegar aqui, ó, nesse próximo aqui desse último desenho. Esse daqui é o último desenho grande, né? Que tem doze pontos altos. Quando eu tiver chegando aqui próximo dele aqui, ó, já tiver aqui nele, né, no início, eu volto, que aí a gente começa a fazer a parte reta, tá bom? Então, eu volto nesse desenho aqui, junto com vocês. Cheguei aqui, meus amores, no último desenho, né, que tem aqui, ó, doze pontos altos, esse desenho da parte oval. E eu já trabalhei nele aqui alguns pontinhos, ó, tá? E daqui pra frente eu vou trabalhar aqui na parte reta, então, nós vamos voltar a pular três pontos. Eu não vou contar certinho aqui quantos tem, que vai depender aí do ponto de vocês também, tá? E vai dar certo no final, a gente faz a adaptação pra dar certinho. Mas aqui eu posso estar mostrando pra vocês mais ou menos onde eu parei, ó. Tem aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos aqui, ó, tá? Aqui nessa parte, nessa parte que eu tenho os doze pontos altos. Então, daqui pra frente, parte reta eu vou pular três pontos altos. Pulo três e faço duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. De novo, pulo três, um, dois, três, no quarto ponto um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. E aí, sigo novamente pulando agora três pontos altos, tá? Até chegar naquele desenho de novo pra começar a parte oval. Aí, eu volto lá e começo a trabalhar a parte oval pulando apenas dois pontos altos. Então, parte reta, pula três, parte oval, pula dois. Então, aqui vocês vão seguir pulando três pontos até chegar aqui nesse desenho, ó. Quando chegar aqui nesse desenho, no início do desenho, você já começa a pular dois pontos e faz toda a parte oval pulando dois pontos. E aí, chegando aqui no final, eu volto pra gente adaptar aqui o final juntinhos, tá bom? Vamos fazer uma adaptação aqui nesse final pra que dê certo. Então, vocês vão fazer a parte reta e também a parte oval. Chegando no final aqui, eu volto nesse desenho pra gente fazer juntos e finalizar a nossa carreira. Cheguei aqui no último desenho, sempre pulando dois na parte oval, tá? E aqui ficou, então, esse pedacinho. Aqui eu fiz a conta certinha, ó, eu vou sobrar três aqui pra ser a distância, né? Vou trabalhar nesse e aqui também vai ficar três. Então, é só a gente pular um, dois e três. No quarto ponto, eu faço um ponto alto, faço duas correntes e mais um ponto alto. E aqui também sobra três. Agora, eu venho aqui onde a gente iniciou, pulo o ponto baixo na primeira correntinha, depois do ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. E finalizamos a mais uma carreirinha, né? Segunda carreira nessa cor. E agora, vamos pra terceira carreira, que é só repetição, pessoal. Eu vou entrar dentro desse espaço aqui, ó. Aliás, venho nessa próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo e agora dentro do espaço eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes e novamente um ponto alto aqui dentro. Pra começar a próxima carreira. Então, eu caminhei com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, três correntes e um ponto alto. No próximo espaço aqui, ó, de duas correntes, dentro do ponto V eu faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, essa carreira, ela é toda de repetição, nós vamos trabalhar leque dentro de leque, ou ponto V dentro de ponto V, né? As pessoas chamam esse ponto de ponto V, que é um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Mas aí, eu fico confundindo e chamando de leque, gente, mas esse ponto V aqui, ó. Então, será trabalhado ponto V dentro de ponto V e vai ficando assim, ó. Mais uma vez junto com vocês, no próximo espaço, sempre aqui dentro, onde tem as correntinhas, ó. Então, eu venho e faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Isso eu vou trabalhar por toda a carreira, inclusive na parte oval a mesma coisa, vai seguir do mesmo jeito. Parte reta, parte oval, não vai ter diferença. Então, vou seguir, vou fazer toda a minha carreira, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreirinha e começar a próxima. Chegando aqui no final, vamos finalizar com ponto baixíssimo. Caminhar na próxima correntinha também com ponto baixíssimo. E aqui dentro do espaço eu faço um ponto baixo, três correntes e novamente um ponto alto. Então, nós vamos pra nossa terceira carreira do mesmo jeito que a gente fez essa segunda. A diferença dessa próxima carreira é que na parte oval a gente vai aumentar as correntinhas aqui do meio, tá? Caso precise, se o ponto de vocês não precisar, pode fazer todo assim mesmo. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E assim, vamos caminhando por toda a carreira, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E quando chegar na parte oval, pessoal, vocês vão fazer um ponto alto e pode estar usando assim, ó, três correntes, tá? Se vocês achar que está repuxando, usa três correntes e faz novamente um ponto alto que vai ficar assim, ó, ele vai ficar maiorzinho, tá vendo? Mas se vocês não concordar, achar que não é necessário, pode continuar usando duas correntes, um ponto alto. E faz assim toda a carreira, ó, um ponto alto, duas correntes ou três, né? E um ponto alto. Na parte reta, vocês podem estar usando assim, com duas correntes. E na parte oval, que é onde a gente começa a pular aqui, ó, dois pontos, aí vocês começam a trabalhar três correntinhas aqui dentro dessa... Dos leques, né, do ponto V. Se achar que for necessário, igual a gente fez no tapete pequeno, tá? A mesma coisa. Se vocês achar que não é necessário, pode continuar tudo mesmo com duas correntinhas. Então, vou fazer toda a minha carreira e volto aqui mostrando pra vocês como que ficou. Voltei aqui, pessoal, no final da carreira, já finalizei aqui minha carreira. E aqui, ó, na parte oval, eu fiz bloquinhos com três correntinhas, tá? Colocando três, ao invés de colocar duas, eu coloquei três na parte oval. E na parte reta, a gente continuou com duas, tá? Não importa aí a quantidade que vocês colocou, desde que esteja certinha, é só vocês abrirem e verem se está certinho, tá? Que não vai fazer diferença no nosso tapete. Menos ou mais bloquinhos com três ou com dois, tá? Venho aqui, caminho com um ponto baixíssimo. E dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo a primeira corrente. Na segunda, eu faço um ponto baixo nela. Faço uma corrente. E agora, venho aqui, ó, no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. E vai ficar assim, ó. Aí, de novo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo a primeira, na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente. Venho aqui no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. E vai ficar assim, ó. Esse biquinho. Novamente, ó. Prendeu com um ponto baixo, eu faço cinco correntes. Pulo aqui a primeira, na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Que aí, fica esse picô. Aí, faço uma correntinha. Venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Aí, sigo fazendo isso por toda a volta, ó. Cinco correntes. Pulo a primeira, na segunda eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente, venho no próximo espaço e prendo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo a primeira, na segunda um ponto baixo. Uma corrente e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo a primeira, na segunda um ponto baixo. Faço uma corrente. Venho aqui no próximo e prendo com um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar toda a carreira, ao redor de toda a volta, tá? Na parte oval, na parte reta, todo vai ser desse jeito aqui, ficando esse biquinho aqui. Eu vou fazer o meu e já volto mostrando pra vocês o resultado final aqui, tá? Então, venho aqui, ó. Um ponto baixo na segunda corrente. Uma corrente, prendo com um ponto baixo. E sigo por toda a carreira. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Onde a gente começou, ó. Nesse ponto baixo. Eu faço um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar esse fio, pessoal. Está pronto o nosso tapete. Eu vou tá fazendo esse arremate aqui. Vou colocar ele ali em cima da mesa pra vocês verem como que ficou o nosso tapetinho. Tá? E vocês, antes de sair, deixa o joinha aí no vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessa aula. E se vocês puderem, compartilha. Pra que outras pessoas também venham estar conhecendo esse trabalho através de vocês que vão estar compartilhando o vídeo. Então, aqui eu vou fazer o meu arremate e já volto mostrando pra vocês o resultado final. E aí Tchau! 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 Tchau!